Se faz a mais doce Me deres gozar Se tu a mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sei que sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Embora me assole O cruel Satanás Ele vem Ele vem E até que convis tentações Por certo Eu estou Apesar das aflições Que feliz Eu serei Com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A vinda Espero Espero Do meu Salvador E ao céu Ele vai Me levar Me levar E em breve Eu irei Para sempre Morar Com os salvos Com os salvos Por Cristo Eu sou feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Eu Eu Senhor Senhor Amém 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 Glória a Deus